Portanto, gostaria de fazer algumas considerações prévias sobre a questão da democracia no contexto em que nos encontremos. Primeira consideração. A democracia joga-se em escalas e tempos distintos. O que ouvimos aqui com os nossos amigos do Canadá e dos Estados Unidos foi justamente um bom exemplo daquilo que nós lutamos na Europa. Ou seja, o Canadá e os Estados Unidos são duas nações, dois países federais. Os Estados na América são as províncias no Canadá. E nós aí temos a democracia em três planos. Vou pregar-se a pena porque, de facto, os nossos amigos não nos disseram uma coisa que, enfim, quem conhece um bocadinho esse país sabe, é que existe um diferente nível de abstenção e de participação nos três níveis. Ou seja, nós temos um nível municipal, temos um nível, depois, estadual ou provincial, e depois temos um nível federal. E o nível mais participado, geralmente, é o que está mais próximo das pessoas, que é o nível municipal. O que não quer dizer que não tenham níveis de participação a nível federal que não se comparem com os níveis que nós temos com o programa de rebelde. São muito superiores, acima de 50, enquanto nós, aqui na Europa, temos abaixo de 40, muitas vezes o 40, abaixo de 40. Portanto, isto tem relação à escala. Nós, na Europa, na verdade, não temos uma escala europeia. Portanto, algumas pessoas que têm cultura federal, inclusivamente até algumas pessoas que, tanto aparentemente pró como contra, esquecem-se disto, é que nós temos uma estrutura europeia, que eu já vou explicar, mas não temos uma democracia europeia que legitime essa dimensão. Ou seja, o Parlamento Europeu, e as eleições para o Parlamento Europeu, são apenas um proxy, são apenas um exato, são apenas um simulacro de democracia. Porque as instituições europeias não são, de facto, democráticas, não são eleitas democraticamente. Nós, em Portugal, nunca votámos num tratado europeu. Nem nós, nem os alemães. Alguns países votaram. A Dinamarca, a França, a Irlanda, mas votaram até dizerem que sim. Ou seja, até dar a resposta certa. Enquanto não deram a resposta certa, foram massacrados com o Parlamento Europeu. Portanto, é muito importante perceber que nós não temos. Ou seja, uma das prévores fundamentais nesta crise europeia é construir a democracia europeia. Nós podemos dizer, em relação à democracia da Europa, aquilo que o Marcos Magandia disse uma vez nos anos 30, quando os ingleses perceberam que não podiam matar o Marcos Magandia, talvez fosse melhor comprar o que o Parlamento Europeu, convidaram-me para ir numa terra, fazer uma visita, ou jornais, a chave, a chave, aquelas novidades que apareciam no cinema. E o Marcos, lá foi com a sua roupa, e andou a visitar a Inglaterra. E então, uma vez em ontem, ele foi visitar um bairro operário inglês. E tinha os jornais de todos os carros perto dele. Quando ele saiu, um jornalista, um jornal de mostante, perguntou-lhe assim, Mr. Marcos Magandia, what do you think about the British Civilization? O Marcos Magandia pensou um bocadinho e disse assim, well, I think it would be a good idea. É exatamente o que se passa com a democracia europeia, ou o federalismo europeu, quer dizer, we think, I think it would be a good idea, porque não existe. O Marcos Magandia, o Marcos Magandia, o Marcos Magandia,